E até pensa que você é doida porque você está investindo nisso Mas o Senhor manda te dizer que esta pedra bruta que está nas tuas mãos vai ser lapidada E hoje não tem valor algum aos olhos dos homens Os homens olham e acham uma perca de tempo Mas tu resolveu investir em oração Mas tu resolveu investir em esforços Mas tu resolveu pegar esse projeto valido na tua mão E Deus manda te dizer que te prepara Porque a pedra tem valor sim Ela está feia porque está no estado bruto Mas o meu Espírito Santo vai trabalhar E vai chegar o dia que tu vai olhar para essa pedra E o brilho vai ser tão grande do meu Espírito Que tu vai dizer Deus obrigada Então não deixaram desistir Como muitos desistiram Trabalha da pedra bruta Trabalha daquilo que o homem diz que não tem valor Porque Deus vai embora